Estevemos no lançamento do novo caminhão da DAF, vamos conferir? Com o sucesso da nova linha CF de caminhões pesados e semi-pesados, a DAF Caminhões Brasil apresenta agora o novo DAF CF com motor TACAR GR7 de 6,7 litros em chassi rígido nas versões 6x2 com peso bruto total PBT de 23 toneladas e 8x2 com PBT de 29 toneladas, ampliando sua atuação no segmento de semi-pesados. Produzido na fábrica de Ponta Grossa, no Paraná, o caminhão chega às concessionárias a partir do próximo mês de fevereiro. O modelo foi especialmente desenvolvido para atender ao setor de distribuição, oferecendo a cabine mais confortável deste segmento, muita robustez, alto desempenho e baixo consumo de combustível. O novo DAF CF tem como público-alvo os profissionais autônomos e os pequenos produtores, com foco na distribuição de até 35 toneladas. Este é mais um caminhão multifuncional, com manutenção fácil e acessível, equipado de série com diversos recursos importantes, que atendem às necessidades específicas, garantindo um ótimo custo-benefício. O novo motor PACAR GR7, desenvolvido especialmente para este modelo, possui 6,7 litros com 6 cilindros e está disponível em duas versões, com 280 cilindros de potência e 950 Nm de torque e 300 cilindros de potência e torque de 1.000 Nm. O propulsor é equipado com sistema de injeção Conrail, que contribui para um consumo mais eficiente de combustível, redução de ruídos e menor emissão de gases poluentes. O modelo utiliza o sistema de freio motor do tipo borboleta, com 224 cilindros de potência. O novo CF conta com a opção de transmissão automatizada ZF-AS Tronic de 12 velocidades, desenhada para trabalhar em baixas rotações e capaz de oferecer relações mais longas. Com isso, é possível atingir maior conforto ao dirigir, padronização da condução, redução do tempo de manutenção e aumento de segurança. O novo caminhão conta com novos eixos trativos Meritor, com design simples e robusto, que auxilia na redução do consumo de combustível e no baixo custo operacional, devido ao menor índice de manutenção. O tanque de combustível, com capacidade para 650 litros de diesel e o tanque Arla 32, de 42 litros, que contribui para reduzir as emissões de gases poluentes, são confeccionados em plástico de alta resistência, o que auxilia na redução de peso do veículo. O novo DARF CF, com motor para carro GR7, possui a qualidade premium já conhecida da nova linha DARF. Um dos seus diferenciais é o conforto que ele proporciona ao motorista, como o maior espaço interno da categoria. O caminhão é comercializado com três opções de cabine, Day, Slipper e Space, a mais espaçosa da categoria. A cabine Day é uma novidade na linha DARF e é exclusiva para a configuração 6x2. É uma sugestão para uso diurno, com 1,60 metros de altura interna e não dispõe de leito. A cabine Slipper possui a mesma altura, mas vem com cama de 2,23 metros, nas versões 6x2 e 8x2. Já a cabine Space, a maior da categoria, tem 2,23 metros de altura e 2,10 metros de comprimento e possui leito beliche com escada para acessar a cama superior. O caminhão tem acabamento superior e prioriza o conforto e a ergonomia do motorista, com impactos diretos na segurança. As opções de bancos disponíveis para motorista e passageiro são outro destaque deste lançamento, incluindo regulagem de encosto, amortecedor pneumático com ajuste manual e até oito tipos de regulagens, com apoio lombar, coluna e apoio para o braço. O novo CF também oferece as cortinas blackout para maior privacidade do motorista, tendo como opcional a cortina central, assim como a função maleiro. A iluminação interna é acionada e controlada por botões digitais com três níveis de regulagem. O ar-condicionado é eficiente, inteligente e econômico, ao resfriar a cabine na temperatura desejada rapidamente e com a função alto. É capaz de manter uma temperatura agradável e estável dentro da cabine. Mais um item de comodidade e praticidade é a geladeira interna, item opcional em todas as versões, com sistema elétrico projetado para um funcionamento otimizado e capacidade para 33 litros. No quesito tecnologia, o novo DARF CF conta com o assistente de performance do condutor, um item de série que mostra em tempo real se o veículo está sendo conduzido de maneira eficiente, indicando melhorias para diminuir o consumo de combustível. O painel de instrumentos é moderno, intuitivo e de fácil acesso pelos comandos do volante. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti